Olá meninas e meninos, tudo bem com vocês? Gente, estou aqui caminhando, pois eu estou indo agora para o lugar que eu vou acampar. Eu estou indo acampar agora, nesse momento. Então, cheguei! Olha só, gente, essa aqui é minha barraca de acampar. Ela é bem grande, peraí que eu vou mostrar para vocês. Choveu um pouco, por isso que ela está assim um pouco molhada. Mas podem entrar na minha casa, venham, gente. Essa aqui, esse aqui é o primeiro cômodo da minha barraca. E esse aqui é o segundo, deixa eu ligar aqui uma lanterna. Olha aqui, gente. Esse é seu quarto, Lu? Esse é meu quarto e aí a cozinha, entendeu, Mami? Que chique! Olha só, gente. Brincadeira! Infelizmente, não irei acampar nessa barraca. Mas juro para vocês, gente, meu sonho é acampar numa barraca que tem dois cômodos. Para ser a frente da cozinha e atrás do meu quarto. Ai, gente. Tem uma outra lá, olha lá. Aquela parece maior, hein? Vamos lá ver? Gente, essa daqui tem três cômodos. Olha só, aqui é a cozinha. E aqui é meu quarto, olha só. Eita, tem gente ali, ó. Tem gente ali, tem gente. Tem gente ali, tem gente ali. Ai, Poppy. Que susto. E aqui é seu quarto, Mami. Olha lá seu quarto. Gostou? Gostei. É aqui que a gente vai acampar? É aqui mesmo, galera. Vou aproveitar, vou tirar uma sonequinha aqui. Gente, esse aqui tá na rua. É da loja, né? Ali também, ó. Tá na rua e é da loja. Então, não posso passar a noite aqui. Mas eu acabei de ter uma ideia. E se a gente passar a noite, tipo, acampando, fazendo um acampamento de brincadeira em algum lugar da minha casa? Daí, tipo, eu vou achar que eu tô acampando, mas na verdade eu não vou estar. Mas eu vou achar que eu estou, entendeu? E vocês também. Porque a gente vai fazer acontecer o nosso acampamento dentro de casa. Né, Poppy? Acampa dentro, né? Acampa dentro. Acampa. É um acampamento, só que dentro de casa. Eu já fui num acampadentro no meu prédio. Gente, eu não morava em um prédio. Eu acho que... Tem, mami? Será que pode mostrar um pouquinho? Então, produção, coloca aí um pedacinho de quando eu acampei dentro do meu prédio. Gente, nós estamos de pijama. As loucas do pijama andando aqui no condomínio, pessoal. Chegou a hora da gente entrar, pessoal. Vamos lá. Agora a gente vai tentar colocar o colchão. Estou bem direitinho. Então, gente, olhem como é escuro. Fecha aqui, Gabi. Obrigada. Esse daqui é o seu, esse daqui é o meu. Ai, gente. Gente, acho que vai ser bem confortável a noite. Estou aqui preparada, galera. E vai lá, papi. Não, mas não. Ai, não, não pode. Não pode? Não, não é boxe. É boxe. Ai, ai. Ai, Luísa. Pode cair, porque ela já tirou o knockout. Ai, Luísa. Sério, eu quero. Aê, galera, eu ganhei. Estamos a caminho das barraquinhas. Olha lá. Gente, olha quanta barraca. Essa é igual a nossa, né, Lu? Qual? Essa. Essa eu acho que é a mais preciosa. Olha. Essa daqui é bem legal, hein? Nossa, olha o tamanho dessa daqui. Não, essa daqui é boa, hein? Gente, eu tenho muitas coisas aqui. É muito legal. Olha aqui pra levar pro acampamento. Olha só. Tem a mesinha também. Olha só. Tipo, esse daqui, né? Daí tem essa mesinha. Nossa, gente, muito legal, hein? Tem a cadeirinha. Ó, pra pôr o copo aqui atrás, ó. Ó. Coloca aqui, ó. E aí? Tudo bom? No acampamento não tem sinal não, viu? No celular, viu? Não pode usar não o celular. Esse é o problema, né, Lu? Mas de resto, deve ser muito legal. Pessoal, a gente acabou de pegar aqui um saco de dormir, que é a minha ideia principal. É um saco de dormir, né? Gente, olha isso aqui que legal. Tem até um... Não sei muito bem. E eu acho muito legal, muito legal essas malas, gente. Que as pessoas levam pra acampar e aí põem aqui, assim, sabe? Tipo, o saco de dormir e tal. Nossa, gente, eu acho isso fenomenal. Mas, tipo assim, eu acho que eu seria meio, tipo, uma pessoa ruim num acampamento, sabe? Eu não sei explicar pra vocês, tipo, porque eu ficaria com nojo de qualquer bichinho que passava. Daí, tipo, sei lá, gente. Eu acho que eu ia ficar meio num acampamento. Mas imagino que deve ser muito legal, né, gente? Meu saquinho de dormir. E é isso, né? E agora, vamos para o nosso acampamento. De mentirinha. Você vai ficar de matoca, Lu? Ai, matoca, porque tá frio, né, mami? Eu já tenho em casa, eu já tenho em casa. Gente, ontem eu fui lá na loja comprar o saco de dormir que vocês viram, né? E aí, hoje eu vim aqui no salão, ó, pintar o meu cabelo e cortar um pouco. Vou cortar um pouquinho, mas só um pouquinho, viu, gente? Só um pouquinho, brincadeira. Só um pouquinho, não vou cortar muito. E é hoje o dia que eu vou passar a noite. Quem aí tá ansioso... Quem aí tá ansioso, já deixa o like nesse vídeo e se inscreve aqui no canal. E é isso, galera. Bora lá passar a noite. Peraí, não tem realidade, Lu? Eu tô no salão, mas ó, gente, tá comendo. Tô no salão, mas tô comendo, gente. Então, bora lá passar a noite. Gente, eu cheguei do cabeleireiro. Cheguei aqui em casa agora. E o meu cabelo ficou assim. Olha, gente, vou contar pra vocês. Tá bem parecido, né, como tava antes. Eu só cortei um pouco o comprimento aqui do cabelo. Eu também cortei um pouco da minha franja, ficou um pouco mais curta. Eu repintei aqui em cima. E eu não sei se vocês lembram, mas eu tava como se fosse uma faixa aqui, assim, sabe, gente? De rosa. Daí eu diminuí um pouco essa faixa e deixei só um fiapinho. E ficou assim. Olha só, gente, eu espero que vocês tenham gostado do meu cabelinho. Então agora... Chegou o momento. Eu já tive uma ideia. Eu já contei pra vocês que eu tive essa ideia. E eu já sei... A menina tá um pouquinho louquinha ali atrás, mas ignorem. Eu já sei onde eu vou passar a noite. Já sabe, Lu? Já, mami. E onde é? Eu não vou te contar, mami. Você vai saber daqui a pouco. Mami, então eu vou arrumar algumas coisinhas aqui e a gente já volta a gravar. Combinado? Combinado. Então tá. Então, deixa eu contar pra vocês. Eu estou aqui com o meu saco de dormir, certo? E eu estou pensando em dormir, passar a noite, lá no quarto dos meus pais. Daí eu vou passar a noite irritando eles. Então vamos lá. Mami! Mami! Você não quer saber onde eu vou passar a noite? Queremos. Segura aqui então, papi, por favor. Eu irei passar a noite. Nada mais. Nada menos do que aqui. Aqui? Exatamente! Aqui? É, aqui mesmo. Enquanto vocês vão dormir aí na cama de vocês, eu vou dormir aqui no chão. Gostaram? Aí vocês vão poder... Vamos dormir no chão? Tá frio. Mas eu tenho que ter um saco de dormir, papi. Olha só. Deixa eu pintar a briga. Você vai acampar aqui no nosso quarto? Exatamente, Mami. Olha só, olha só. Você já dormiu no saco de dormir antes, Lu? Nunca, gente. Eu nunca tive um saco de dormir. Gente, será que vai me caber? Olha só, Mili, onde a gente vai dormir. Você vai dormir aqui comigo, Mili? Mas, mas, Lu? Mas, Lu, nossa, gente. Mas como assim? Eita, quebrei. Ai, meu Deus. E agora, gente? Como é que eu vou dormir? Eu quebrei o meu saco de dormir. Gente, o que eu fiz? Aqui é onde eu vou dormir. Mas, para eu ter o meu acampamento completo... Ah, agora o meu acampamento está completo. Eu estou levando um colchão inflável. Missão, encher o colchão começou, galera. Bora lá. Lu, mas é só você dormir na sua cama. Não, mas eu quero fazer um acampamento aqui no quarto de vocês, né? Eu acho que vai ser mais legal. Três dias depois. Será que está bom? Tem algum teste? Vamos ver. Acho que está ótimo, hein, galera? É, eu acho que está bom. Ficou ótimo, galera? Aí, agora, a gente puxa isso aqui para cá. É assim, ó. Opa, são assim? São assim. Olha lá, que lindo, gente! Parece uma salsicha. Uma salsicha no pão de hot dog aqui, galera. Agora, eu acho que o que falta é eu tomar meu banho, ficar prontinha para vir aqui dormir com vocês. Olá, olá, cheguei, galerinha. Já tomei aqui o meu banho, estou de pijaminha, já estou com o meu travesseiro e com o meu pão da lua, porque, para quem não sabe, eu não consigo dormir sem abraçar uma coisinha. Então, essa minha coisinha é o banho da lua. Então, já vou me instalar aqui. Vamos ver se eu consigo colocar esse travesseiro aqui dentro. É, parece que deu. Gente, meu Deus do céu! Será que eu vou conseguir? Vai ser um desafio, hein, Lu? Dormir num saco, assim, empacotada. Nossa! É quentinho? Não sei, vou ver agora. Ai, gente, meu Deus do céu! Parece uma minhoca! Gente, eu adorei, gostosinho, adorei! Olha a minha cauda de sereia. Gente, esse colchão, ele faz barulho, parece que eu estou soltando um cão a cada dois segundos. Isso é uma desculpa, hein, Lulu? Olha só, que legal! Deixa eu ver se é quentinho, deixa eu entrar aí. Ai, mas, Mami, não! Você quer entrar aqui? Não vai caber nas duas. Não, só você, né? Ai, meu Deus do céu, eu estou fazendo junto. Vai puxar aqui, ó. Nossa, é meio estranho. Parece que você está com aquela blusa de nylon, sabe? Coloca os bracinhos para dentro, Mami! Mami, você vai estrar o zíper, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Vai, coloca. Ai, eu estou me sentindo empacotada. Meu Deus, Mami! Mami, dá uma camalhota! Gostou? Não. Então, tá bom, casulo. Tchau. Ah, sim. Agora está na hora dela virar uma borboleta! Aê, virou uma borboleta! Sai, borboleta! Eu? Nossa, eu amei! Eu vou dormir todas as noites ali dentro. Aqui? No quarto? É, o que que faz isso? Meu Deus, isso é um perigo, gente. Olha só. Lu, você ronca muito? Não, mas meu pai ronca. Mami, meu pai dá para fora da cama. Ui, você está calento. Boa noite, Lulu. Olha só! Ei, boa noite! Tchau! Tchau, já vai dormir? Já vou, pode ir lá na distância. Alguns momentos depois... Vou colocar essa câmera aqui, para vocês conseguirem ver meus lindos papais dormindo ali. Oi? Oi, gente! Tudo bem com vocês? Oi, galera! Oi, papi! Ai, gente! O que vocês acham da gente ver um filme? Alguma coisa assim? Cadê o controle da TV, papi? Não, mãe. Você não ia dormir no sábado de dormir? Não, mas é que agora eu resolvi que a gente vai ver um filme, né, galera? Não, mas tudo bem, amor. Não, não dormi. Está todo mundo cansado. Não! Tudo bem, galera. Tudo bem, eu estou dormindo. Vem cá, gente. Vai. Vamos ver um filme. Cadê o controle da TV, papi? Pega lá para a gente. Oi, a Minnie também quer. Olha lá. E é aqui? Boa noite, eu estou dormindo. Tá bom, então eu vou ficar aqui. Ai, ai. Ai, ai, amor. Ai, amor, você é espaçosa. Não, peraí. São topo 1. Ai, ai. Assim está melhor. Ai, eu vou dormir lá no seu quarto. Ai, ai. Vamos dormir então, gente? Nossa, eu tô dormindo. Ai, papi, você tirou o meu apanho de cabeça. Ai, papi. Ai, ai. Ai, eu vou abrir o meu braço. Tem que sair daqui, ó. Não, não. Não, eu quero um casque. Não, eu quero um casque de dentro. Ei, chocolate. Ei, eu vou abrir o meu chocolate. Ei, cadê o meu bicho? Caiu o meu bicho. Ai, ai, papi. Até lá. Sim, vamos comer. Eba, vou botar do meu bicho. Eu vou botar do meu bicho. Eu vou botar do meu bicho. Eu vou botar do meu bicho. Eba, eu vou botar do meu bicho. Gente, eu vou botar do meu bicho. Não, não. Boa noite. Qual a luz, Lu? Ah, tá. Peraí. Só apagar aqui. Meu Deus, eu não preciso acordar, Lu. Pode ir dormir, papi. Boa noite. Boa noite. Tá bom. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Me chama, amiga. Tô aqui pra você. Me chama, amiga. O que que eu vou te dizer? Me chama, amiga. Tô aqui pra você. Me chama, amiga. O que que eu vou te dizer? Me chama agora. Vamos ver se não enrola. Me chama, me chama, me chama. Amiga. Oi. Chega da balada e vamos dormir. Papi, cadê você? Desistindo. Tô indo embora pro seu quarto. Ai. Eu vou embora pra lá. Ele voltou muito estressado. Olha lá, gente. Ih, que divertido. Ih, ele pegou um chocolate. Ah, não. Fechou a caixa de chocolate. Ficou bravo, olha lá. Olha lá, gente. Olá, Lu. Não, me deixa aqui. Ei, vamos. Vamos conversar. Aprontamos bem juntas. Exageramos na make. Se você zoa minha roupa, é que curte meu estilo. Oi, papi. Ah, não, Lu. Tudo bem? Oi. Carrafa de água. Oi, papi. Eu vim aqui. Eu vim aqui ficar com você, né? Oi, papi. Lu, deixa eu dormir, por favor. Tá bom, papi. Vamos lá agora. Vai lá pra sua cama. Eu vou dormir aqui. Não, papi. Vai lá. Eu vou deixar você dormir agora. Vem. Vem, vem. Vou deixar você dormir. Vem, papi. Vem. Boa noite. Boa noite. Pode vir, pode vir. Você vai deixar eu dormir? Vou. Agora eu vou. Vou deixar você dormir. Sério mesmo. Pode ir. Tá bom. Então vamos, vem. Boa noite. Boa noite. Ai, é que tá aqui. Boa noite, gente. Boa noite. Ai, olha. Vocês acharam que tinha acabado? Estão muito enganados. Vamos continuar a nossa missão. Partiu? Vamos continuar. Vamos. Bom dia, bom dia, bom dia. O sol já nasceu lá na fazendinha. Acorda o bezerro e a vaquinha. Vai, vai. Bom dia. Bora acordar. Menina, não. Agora não. Acabei de ver. O sol já nasceu lá na fazendinha. Vai, papi. Vamos. Por favor, Lu. Vai dormir. Por favor, Luísa. Tá bom, tá bom, gente. Lu, você não tem aula. Mas a gente amanhã tem que acordar cedo, Lu. Tá bom, então eu vou. Tchau. Agora eu tô indo mesmo, hein? Você não quer ir pro seu quarto, não? Não, meu desafio é ficar aqui com vocês. Vocês não gostaram? O desafio é seu ou é nosso? Ai, ai. Tá bom, agora eu vou. Tchau. Ai, ai. É claro que eu não vou de verdade. Acharam que acabou? Estou enganada novamente. Tchau. Tchau. Luísa, mami. Luísa, mami. Luísa, mami. Luísa, mami. Luísa, mami. Luísa, mami. Ai, olha o que ela fez. Gostou, mami? Agora você vai dormir aí. Gostou, mami? Não gostou? Não. Ai, gente, eu... Gente, eu molhei muito. Olha isso. Foi sem querer. Mami, você fez xixi na cama? Papi, minha mãe fez xixi na cama. Ah, Lu. Ah, não, Luísa. Por favor, mami. Deixa eu dormir, Luísa. Papi, você também fez xixi na cama? Ah, né? Nesse tamanho. Nesse tamanho. Ele está limpando a minha roupa. Olha lá, a Miri vai cair. Desse tamanho, eu vejo xixi na cama. Não, Lu. Agora eu vou lá para o seu quarto. Não. Não, Papi. Gente, meu pai ficou bravo mesmo. Um casulo aqui do nada, gente. Papi, por que você vai embora? Eu estou doido de lá, né? Mas eu estou doido de lá, Luísa. Eu estou doido de lá, Luísa. Gente. Temos mais um. Mais um não, né, gente? Mais uma vez, meu pai desistiu. Dessa vez, não vou atrás dele. Então, um desistente. Temos. Agora temos mais uma. Não é mesmo? Olha lá. E minha mãe está ali, ó. Ainda firme e forte, hein, Mami? Isso aqui é o quê? O último que saiu? Não é esse? Vamos pensar o que eu vou fazer agora com a minha mãe. Deixa eu pensar. Tive uma ótima ideia. Desodorante. Tem um cheiro ótimo. Por isso? Não. Peraí. Agora eu vou pegar uma bocada do meu pai. Mami, você não está gostando? Luísa. Vou te pegar. Não! Não! Obrigada. Boa noite. Boa noite, Lu. Tchau. 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 Nossa! Meu Deus do céu! Eu dei um pulo! Ai, Mami, o que é isso? E aí? Vai dormir? Nossa, eu estava babando até. Ai, você me deu um susto. Pronto? Vai dormir agora? Nossa, vou dormir. Mas não vou dormir aqui, não. Não é isso? Ai, dormir não me dá pra dormir. Agora é pra dormir, né, Lu? Ai, agora eu vou dormir mesmo. Nossa! Boa noite. Boa noite. Gente, está todo mundo dormindo. Minha mãe ali. Meu pai lá no outro quarto. E eu aqui pensando em uma maneira de irritar minha mãe. Que está bem ali. E que minha mãe tem um sono pesado, assim, mais ou menos. É meio pesado. Então, eu posso falar na altura que eu quiser. Eu acho que ela não vai acordar. Tive uma ideia, gente. Tive uma ideia. Pega minha mãe. Luísa! 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 Monstro debaixo da sua cama! Rá! 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 Luísa! Você me assustou! Olha o seu xixi aqui na cama, mami. Que xixi, não. Luísa, para de sua brincadeira. Cadê seu pé agora? Mami, eu tô mal. Tá frio, menina. Mami, vem cá. Você sabe que tem tempo. Vem cá, mami. Vem cá. Ai, desliga essa luz, né? Que xixi. Tem bicho ali. Bicho aonde, menina? Vem cá. Eu vou primeiro, mas aí você vem aqui atrás de mim, tá bom? Ah, onde que tem bicho? Meu óculos. Não. Agora eu tô sem meia. Tô descalça. Sim, eu levei aqui. Tem bicho o quê? Peraí, que a minha também quer descer. Onde tem bicho? Cadê o bicho? Isso! Gente. Pronto, pode ir, mami. Lu, volta lá pro seu quarto. Vai, vai dormir lá. Não, mami, vou dormir aqui. Então vai ficar quietinha? Assim, ó. Pronto. Lu, já é madrugada. Eu tenho que dormir. Você não tem aula amanhã, mas a mamãe tem que acordar cedo. Lu, chega, vai. Acabou de brincar. Chega. Você já me irritou. Tá bom. Você tá irritada? Tô muito irritada com você. Então pronto, o intuito do vídeo foi cumprido. Bate aí, mami. O que é o intuito? O intuito desse vídeo era te irritar. E irritar meu pai, que provavelmente já tá no décimo sono lá no meu quarto. Gostou? Gostou? Tchau, mami. Boa noite. Mas antes, peraí, gente. Eu vou lá dar uma olhadinha pra ver se meu pai tá dormindo mesmo. Então, o vídeo tá ligado. Olha lá. O vídeo. O vídeo. Desculpa Era só pra te desejar Boa noite Porque agora eu vou dormir de verdade Boa noite Tchau papi Boa noite Olha só Olhem a minha Mágica Pronto Boa noite papi Tive mais uma ideia Galera Pera aí Pera aí Gente agora é melhor eu ir dormir então Eu acho que eu já irritei meus pais o suficiente Né mami? Já louco Vou dormir Se vocês gostam desses vídeos de passamos a noite E querem mais Deixem muitos likes E não se esqueçam de se inscrever aqui no canal Se vocês ainda não forem inscritos Eu amo muito vocês bundinhas Tchau 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 Tchau